Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tripulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tripulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegarei em ti. Ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegarei em ti. Ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, Ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegarei em ti. Ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a figueira não dê o Sai de Tua tenda, ó Filho meu Te mostrarei as estrelas do céu Sai de Tua tenda, ó Filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para Ti? Filho meu O que minhas mãos fizeram para Ti? Filho meu Minha bênção será sobre Ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de Sua voz Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de Sua voz Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Sai de Tua tenda, ó Filho meu Te abençoarei 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 O que será que eu posso imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti No fim do meu O que minhas mãos fizeram para ti No fim do meu Minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Ouvirei de sua boca e te abençoarei Ouvirei de sua boca e te abençoarei Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Entendido foi, ouvirei de sua voz Te abençoarei